Prova! 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 Rogério! Isso aí, Rogério! A outra aqui, ó! Lá de casa, ó! Boa! Vamos lá, bancada! Boa! Isso aí mesmo! Esse é o que mais, Rogério? Escrima, lembra da escrima! Vira ele de costas quadradas! Vira ele de costas, Rogério! Vira ele de costas, Rogério! Já que ele vai derrubar vocês aí, ó! A posse não bateu, Rogério! Sai da cidade, Rogério! Boa! Bate, Rogério! Boa! Bora derrubar! Solta-se em soco, Rogério! Solta-se em soco, Rogério! Solta-se em soco, Rogério! Acho que não pode ser! A gente joga aí! A gente joga só! A gente joga assim, Rogério! Bora, Rogério! Tira ele e bate! Solta-se em soco! Vamos bater, Rogério! Se der! Ô, ô! Vamos minar ele aí, Rogério! Vai derrubar! Bate, bate, Rogério! Solta-se em soco! Solta-se em soco! Oi, moleque! O que é que ele sentiu, Rogério? O que é que ele sentiu, Rogério? Ele que tá sentindo, hein? Puxa aí. Puxa aí, puxão no chão. Afastou, afastou. Deixa ele pôr vocês no chão. Afastou, desligou, afastou, Rogério. Bora, Rogério, ação, Rogério. Vai, vai, vai. Não deixe, Rogério, afastou e bate. Vai, vai. Uau, isso é o Bacapô. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Bate a faça, Rogério! Bate a faça! Vai! Vai! Vai, Negui! Opa! Vai, Negui! Bora, Negui! Bora, Negui! Boa! Continua batendo! Dá espaço! Não bate a joelhada no tronco! Não bate a joelhada no tronco! Inverte e joga ele! Vai, vai, vai! Aproveita essa hora! Você aproveita pra bater, Rogério! Bora! Boa! Boa! Rogério! Já senti duas vezes! Isso! E essa pele? Boa! 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 Vai, Rogério! Rogério! Inverte e joga! Boa! Ele quer do chão, Rogério! Inverte você na grava! Joga ele na grava! Boa! Crima! Crima, Rogério! Cuidado com essa guilhotina, Rogério! Cuidado! Boa! Bora, Rogério! Bora, Rogério! Vai, vai, vai! Bora, Rogério! Um, dois a quatro! Ele tá sentindo, meu! Bora! Bora levar pra casa! Isso aí, Rogério! Boa! Isso! Isso! Solta! Boa! Vai aí! Como é? Como é? Como é? Como é? Olha, Rogério! Fecha essa guarda, Rogério! Fecha a guarda aí dele! Isso! Tá com essa guarda aberta aí, tá com essa guarda aberta! Está com essa guarda aberta aí pra passar, Rogério! Bora trabalhar o braço aí, ó! Tá claro, ó! Lembra da raspagem daí, Rogério! Fecha essa guarda, Rogério! Fecha essa guarda, Rogério! Fecha essa guarda, Rogério! Da pressão agora! Fecha a guarda aí, da pressão! Fecha a guarda aí! Vai, vai, vai! Um monte de mão de pressão, Rogério! Boa! Boa, Rogério! Acredita, Rogério! Força! Fecha sua guilhotina, Rogério! Força! Fecha sua guilhotina, Rogério! Boa! Agora sai daí, Rogério, com as costas. Lembra que quando você sai com as costas daí, ó. Faz dois com o dedo na grade. Bora! Já tem menos de um minuto aí, Rogério. Bora defender isso daí. Não segura na grade. Isso, inteligente! Tenta repor guarda pelo menos, Rogério! Passa! Passa! Não, não, não! Não, não, não! Não dá com essa mão dele no seu pescoço, Rogério. Defende isso daí. Ó! Por baixo aí, Rogério. Tira esse braço dele daí, Rogério. Que tá amassando seu pescoço. Fechou, ele! Fechou! Fechou, ele! Fechou, ele! Fechou, ele! Fechou, ele! rains aí! Bora, Rogério! Dez segundos! Isso! Isso! Ó, Rogério! Parou! É isso, Rogério! Vamos levantar, Rogério! Alfa, especialista, professor, Rogério Silva! Eeei! Valeu, valeu! Nossa! Transcrição e Legendas Pedro Negri